Prazer em excesso, sentido maior, de felicidade Escapa o rosto, de tempo exposto, exala a verdade Escoge as cores, e tinge de cores, a vida ao redor Quem colhe a certeza, anjeia na terra o mundo melhor Quem colhe a certeza, anjeia na terra o mundo melhor Quem colhe a certeza, anjeia na terra o mundo melhor